30 anos de trabalho de uma família que está fazendo de tudo pela boa comunicação, pela ética e pelos seus valores. É muito bom, muito gostoso saudar essa família. Mário Petrelli, uma pessoa figura do seu patriarca, bem como todos os seus filhos, que fazem desse estado da comunicação de Santa Catarina um exemplo a ser servido. Parabéns, Rick Record, seus 30 anos. Grupo Rick. 30 anos. Comemorando bodas de térula com você.